Chega, não diz nada Pegou bebida, não passa nada Porque tava vestido de entrada É convidado do convidado O convidado dele também anda Babujada, caranganhada De repente o dono da festa Apaga a luz Meu filho é da bicho Os que vestir caro Ninguém quer me ver Ninguém quer me ver Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, 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 tipo tem razão, né? Chegou a quantidade e mostrou Que na verdade também tem valor Duvidaram, mas ninguém tentou Duvidaram, mas ninguém tentou No falo contrário, assim não tá bom É nesse flow, nesse tom Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, tipo tem razão, né? Tipo tem razão, tipo tem razão, né? Tipo tem razão, né? Tipo tem razão, tipo tem razão, né? Tipo tem razão, tipo tem razão, né? Tipo tem razão, tipo tem razão, né? E porém razão, né? E porém?